E aí galera, eu e minha linda velha, não fujem não Vem aqui no Mucuripe, mercado dos peixes, lotado Pessoal nem aí pra, pra o micro Aí eu me inspirei, fiz esse galope na beira do mar, vocês podem ver aí Eu digo assim, ói Aqui em Mucuripe, na tarde tão linda Mercado dos peixes, esperando o arrebol Na terra fortal que é a noiva do sol A onda me diz, que a tarde já vinda Jangadas ao longe, navio em berlinda Tá aqui, casa do porto Se pode avistar Poeta se inspira, começa a rimar Não perde seu pique de bom violê Na minha cidade, o amor é verdadeiro No terra de galope, é na beira do mar Isso aí galera, só pra dar um salve aí pra vocês Eu fiz esses versos de improviso, me perdoe se sair alguma coisa errada Na métrica Faz uma olhada aí, a paisagem Casa do porto ali Casa de chancada do Mucuripe Eu, poeta, bem o que eu dizia assim As velhão do pique Vão sair para pescar Vou levar a gosto, pra as águas Funda do mar Puxa noite, namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de Casar Tchau